Mais um caso de agressão, caso de agressão à mulher, não é? Aí não sei se vai ser enquadrado a tentativa de feminicídio, lesão corporal grave, bom, aí você tá vendo as imagens aí, inclusive, olha só, da vítima, aí no canto esquerdo aí, da boca da vítima, ali no canto esquerdo, você vê os pontos ali, né? Foi um ferimento que precisou de pontos, olha só, aí tem uns quatro pontos aí, dois ou três, sei lá, quatro, e aí são as fotos que ela exibiu nas redes sociais, logo após a agressão, aí ela foi agredida, segundo ela, pelo síndico. E a Edna Maciel está ao vivo, traz a Edna Maciel, nossa primeira dama da notícia, que vai detalhar agora esse caso, para que você entenda o porquê Edna Maciel dessa agressão, e aí a gente vendo primeiras imagens dela com os pontos aqui nos lábios, é uma coisa, agora a gente vê as imagens que ela postou nas redes sociais, ela tá ouvindo a Edna, tá me ouvindo? Querido, boa tarde. E aí a gente vendo as imagens que ela exibiu nas redes sociais, Edna, logo após as agressões, a gente tem uma ideia da gravidade, ela foi realmente, foram socos ali, tapas ali, que geraram, agora vem a pergunta principal, Edna, qual a explicação dela para que esse fato acontecesse? Seja bem-vinda. Boa tarde, Douglas Cordeira e a todos que nos acompanham aqui no ODN. Sim, Douglas, ela foi agredida, Mariana, que é estudante universitária, é modelo, e ela foi agredida no prédio onde mora, melhor dizendo, no condomínio onde mora, e ela acusa uma pessoa de ter feito essa agressão, que é o síndico do condomínio na Zona Leste da capital, Teresina. E realmente, Douglas, o ferimento foi muito profundo, 3 centímetros no rosto, do lado esquerdo de Mariana. Após uma discussão, eu conversei com ela nos bastidores, antes da entrevista e depois, e ela nos deu alguns detalhes, mas vamos conferir então, Douglas, a matéria que eu e o repórter cinematográfico Pedro Cardoso produzimos sobre o episódio, por favor. Mariana conta que tudo começou quando ao chegar no condomínio onde mora com o noivo, sentiu um forte cheiro de gás, ao procurar o síndico para que ele tomasse providências, e após uma discussão acalorada, foi agredida com um soco no rosto, que a deixou com um corte no canto da boca. Falei para ele, questionei novamente, e ele me xingou e deu um soco no meu rosto, né? Meu namorado estava atrás de mim, aí eu fui para trás. Quando eu fui para trás, a esposa dele, que estava junto com ele, puxou ele e fechou a porta. E aí a gente não teve nem como reagir, eu fiquei parada, eu fiquei imóvel, porque eu não estava acreditando naquela situação, porque eu tive todo um cuidado com ele, entendeu? E aí a gente saiu correndo, eu e meu namorado, eu vi que eu estava sangrando e a gente desceu até a portaria. A gente desceu de, na verdade, a gente foi até o estacionamento no carro e foi até a portaria, porque até então a gente ia no hospital. O noivo de Mariana disse que ficou desesperado ao ver o sangue no rosto da modelo e que antes de acompanhá-la, a hospital e a delegacia viram o síndico saindo de carro do local. Ele bateu com a mão direita na face esquerda de Mariana. E assim que ele bateu, começou a escorrer muito sangue, começou a pingar sangue no chão. E ficamos só eu e ela no corredor e corremos para o elevador para já ir descendo, para pegar o carro, para ir para o hospital, para ligar. Eu fiquei bastante nervoso, porque ela estava muito aterrorizada quando entrou no elevador e se viu no espelho. Foi feito aqui um laudo para verificar a gravidade da agressão sofrida. Ainda vai ter que ser complementado, portanto ainda não temos a informação quanto a isso. Mas inicialmente a gente vislumbrei uma lesão corporal. E as medidas a serem adotadas agora vão ser uma medida protetiva para manter esse homem afastado, esse agressor afastado da Mariana. O procedimento de delegacia já iniciou. Vamos também atrás de um procedimento na corrigidoria interna da polícia militar, porque chegou essa informação de que era um policial militar. E também tomaremos as medidas cabíveis no âmbito cível, contra o agressor e possivelmente contra o próprio condomínio. A modelo Mariana Lopes de Menezes prestou o depoimento ainda esta manhã aqui no 12º Distrito Policial. Segundo ela, o homem que a agrediu também é um policial, o que ainda vai ser investigado. Mariana deve voltar ao IML, onde fará um novo exame. A polícia militar esteve lá no local, após o ocorrido, ele já havia fugido do local. Então nós estamos apurando, aguardando também o resultado do laudo, para que possamos indiciá-lo. Dependendo do laudo, se é de natureza leve ou grave, a gente vai indiciá-lo de qualquer forma. Ela está solicitando que seja encaminhada a um rodonto, está sentindo muita... acha que quebrou um dente. E após o depoimento dela, já vamos notificar supostamente o agressor. Mariana contou a nossa reportagem que, após o ocorrido, soube por meio do grupo de WhatsApp do condomínio que o síndico tinha um histórico de discussões com moradores. Eu soube, depois do que aconteceu, a gente viu, tem um grupo do condomínio, né? Várias pessoas começaram a relatar que ele já tinha agido de forma agressiva com eles. Foi até inconveniente a certo ponto, entendeu? É um trauma, né, na verdade, o que a gente está vivendo, porque eu, na minha própria casa, eu não poder questionar, questionar não, pelo menos que fosse tranquilizada a respeito desse vazamento de gás. Enfim, se eu não posso fazer isso na minha própria casa, fora de casa, o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Pois é isso. Esses são os relatos, né, da Mariana e do noivo dela, né, os dois que já estão ali nesse prédio, Douglas, há um ano e meio nesse condomínio. Ela disse que não conhecia esse síndico, né, apenas foi até lá. Era de madrugada, sim, ela reconhece que era um horário até incômodo, porque já passava das três da manhã, eles estavam chegando da visita da casa de uma amiga, e aí ela foi fazer algo na cozinha, um lanche, tinha que usar a sanduicheira, e nesse tempo eles sentiram um cheiro forte de gás, foram verificar no andar inteiro, como ela mesma já contou, foi até o nono andar, cheiro mais forte, falou com o porteiro, o porteiro disse que naquele horário era difícil, né, mas que ele ia tentar, não conseguiu, tocou a campainha, não conseguiu o interfone, e aí ela mesma resolveu ir até o apartamento. Como ela colocou aí, inclusive, na hora da agressão, depois, segundo ela também, segundo a Mariana, das discussões acaloradas, com xingamentos, ela até me disse alguns, acabou que ele desferiu esse soco na face da jovem. São depoimentos dela, A polícia está aguardando, então, que haja uma apresentação do suposto agressor, do suspeito, mas ele já foi, inclusive, segundo o delegado, indiciado, né, será indiciado, tudo a depender aí também desses exames. O corte foi de 3 centímetros, 5 pontos internos e externos, e feriu bem a mandíbula da jovem. Um caso chocante, né, Douglas? Tudo por conta de uma reclamação, um pedido de socorro, na verdade, porque o gás, como ela me disse, a gente sabe, poderia acontecer qualquer incidente ou um acidente maior no prédio, né? Na verdade, pelo que foi contado por ela e reportado por você, quer dizer, não foi algo assim banal, fora de hora, descabido, não. Não, é uma questão relacionada ao gás. Isso. Como você mesmo frisou, o perigo, que é o vazamento de gás, algum problema, não só para o apartamento, onde está ocorrendo. A Edna mora em apartamento, sabe disso. Não só para o apartamento, onde está vazando gás, mas para a estrutura inteira. Exato. Para a estrutura inteira. Para várias pessoas, né? Está provado, Edna, que ela foi agredida. Aí não é maquiagem, não. Não dá para negar, né? Não dá para negar. A gente não sabe em que momento da discussão. Ouvi até uns comentários de bastidores. E a gente ouve, né, Douglas? Claro. Alguns comentários, as pessoas falarem, ah, mas a pessoa provoca, tem xingamento. Gente, na hora de uma discussão, as pessoas acabam falando coisas que realmente a gente, às vezes, nem quer falar, né, Douglas? Nós somos seres humanos. Então, às vezes, acontecem troca de ofensas realmente. Mas o que eu falei também, eu comentando nos bastidores com colegas, homens e mulheres, é que nada se justifica uma agressão. Quanto mais uma agressão forte dessa, você vê que ela se machucou muito e ia fazer, assim que eu conversei com ela, tanto no IML como no 12º, ela ainda ia fazer o exame odontológico, porque fatalmente o dente estava quebrado, poderia ter algum outro ferimento na mandíbula. Então, assim, as pessoas não podem chegar a esse nível, né? A discussão, teve o xingamento, até aí era agressão moral, era agressão verbal, melhor dizendo, e ela poderia também recorrer, né, dos direitos dela por essa agressão. E aí veio, mesmo com medo, ela e o companheiro, o marido, né, aliás, desculpe, o noivo, foram até lá, a delegacia, foram ao hospital, que é o que deve ser feito, né, Douglas? A gente tem que denunciar. E a polícia apura e vê de que forma, o que foi que realmente aconteceu. Eu perguntei ao advogado, Douglas, se cabia a Maria da Penha, então, como ele pediu a medida protetiva, ele disse que, ele ainda estava vendo a questão da lei Maria da Penha, mas que a medida protetiva, em qualquer caso, ia ser pedida, sim, foi solicitada, sim. Você imaginar como essa medida protetiva vai ser cumprida, se mora ali num condomínio, se é muito próximo. Ela está querendo se mudar, Douglas, ela me disse, aliás, ele me disse, né, que ela está com tanto medo, está querendo se mudar dali. Agora, Edna, ali, pelo que a gente observa, eu não sou perito, a Edna é perita, enfim, a gente é jornalista, acompanha muito tempo esses casos, mas pelo grau do ferimento, pelo estrago que foi feito, ali não foi um tapinha, não foi um murro mesmo. É, ele me disse que foi um soco, né, o rapaz disse, olha, e do jeito que foi ali, você sabe que vocês homens têm muito mais força do que a gente, às vezes, um leve empurrão, né, já, já causa na gente um ferimento, ou, enfim, desequilibra. Você imagina um soco de um homem, né, eu não sei o porte do, do, do agressor, mas independente disso, é uma mão, é, ali eu, eu imagino, como você disse, nós não somos peritos, mas ali, na conversa que nós tivemos, ali não foi um tapa qualquer, não foi um soco qualquer, foi um só e foi muito violento, uma perfuração de 3 centímetros, né, 5 pontos, Douglas. É, eu calculei, exatamente isso, entre 4, 5 pontos ali, pelo que eu vi, mais ou menos isso aí. E ela me disse que quando ela se olhou, ele disse que ela se apavorou mais, quando ela entrou no elevador, e primeiro que ela não esperava que aquilo fosse acontecer, já estava assustada demais. Aí depois ela viu o sangue, não só no rosto dela, mas em parte do corpo, né, a parte do pescoço. Essa área aqui, essa área do, são áreas vascularizadas, essa área dos lábios, nariz, qualquer corte, sobre a cera, qualquer pequeno corte, o sangue aí, nesse caso, a violência da agressão, é realmente não era para menos. Pois é, e aí todo mundo falou também na questão de revidade, por que que não houve uma reação, alguma coisa, que eu acho que seria muito pior, mas, é uma observação, eles me disseram que assim que ele desferiu o golpe, a esposa dele, estava atrás dele, ou companheira, não sei, eles disseram como esposa, estava atrás dele, e ela ajudou, e eles fecharam a porta. Esse é o depoimento dele. Agora veja que aí, muitas vezes acontece, como você falou, acontece coisa pior, porque às vezes o marido, ou o companheiro da mulher, reage, está armado, reage, invade o apartamento, vai em cima, começa a brigar, e muitas vezes termina em morte, estica de situação. Ainda bem, né Douglas, que eles estão dizendo, pelo relato deles, a pessoa que agrediu é um policial, mas, e estão dizendo que ele ficou, muito chateado, por conta do horário, né, que era, que ele não trabalha 24 horas, com o síndico. Espera aí, mas veja, aí eu discordo dele, viu, porque é o seguinte, se você é síndico, você tem uma responsabilidade, os problemas, não escolhem hora para acontecer, então vamos lá, se alguma coisa, por exemplo, relacionada a um som alto, tá, você pode deixar, acionar a delegacia, né, direto, acionar a delegacia, ou você pode deixar, vai incomodar e tal, à noite de manhã, você vai lá e comunica, mas um vazamento de gás, você vai esperar a noite toda, com risco de extensão? E é risco de todo mundo, é risco, ela, por exemplo, resolveu não acender, não acender o fogo, não acionar a sanduicheira que ela ia usar, e foi ver o que que era, mas em outros casos, você sabe, pode, o gás pode se espalhar, nós tivemos recentemente, aí, acidentes com gás dentro de carro, então, assim, são tipos de gases diferentes, mas é gás, pode ter uma, pode ocorrer um acidente, né, então o melhor mesmo, é conversar, né, Douglas, eu moro, como você falou, num prédio também, você também, a gente sabe como é, o melhor é conversar, vamos lá, ver o que que aconteceu. Nesse caso dos apartamentos, a situação é mais perigosa, que normalmente são ambientes menores, mais fechados, exato, noitavo andar, nono andar, nono andar, olha aí, é pior, né, a Aidea vai continuar acompanhando esse caso, para a gente trazer a evolução do caso, como é que vai ser, no caso do suposto agressor aí, tem que chamar suposto, porque não foi ainda, exato, exato, e é policial, é pior ainda, se ele for realmente policial militar, vai a corrigedoria e tudo mais, ele não se apresentou ainda, já foi indiciado, então vamos ver aí, tem a questão do flagrante, né, 24 horas, vamos aguardar, se ele vai se apresentar, nessas próximas horas. Obrigado, Aidea, pelas informações. Obrigada a vocês.